O ônibus da empresa Saritur, da linha 3837 ao Nório Bicalho, Belo Horizonte, voltava para Nova Lima, quando foi surpreendido por um deslizamento de pedras, na MG 030, na altura do bairro Cristais, na manhã desta sexta-feira. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para socorrer quatro passageiros que estavam na parte da frente do ônibus, local onde o veículo foi atingido por uma grande pedra. As vítimas foram socorridas, encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes com ferimentos leves.